Quando você perdeu o referente do frio, eu ditei, porém, eu ouvei Nunca sabia a história de vós, e apressado pedia melhor Garota para comigo ficar, e muita grana para avaliar Mas não sabia que o dinheiro era malandro demais Conquistou meu groto e me passando pra trás Me passaram o dinheiro que ele me arranjou Quando o meu cliente se esqueror ficou E jamais um groto conseguiu namorar Mude um micro no pedindo para ficar Eu lidei, porém, topei E na minha casa não quer mais sair Só sei que com ele aprendi Não querendo tudo fácil demais Pois tudo fácil, valor no canais Pois tudo fácil, valor no canais O Arnaldo, a próxima